Bom, hoje eu vou falar sobre um espelho decorativo, o espelho mais conhecido como espelho gota. Ele é um espelho, apesar de ser um espelho decorativo, esse espelho pode ser considerado funcional. Ele é utilizado em lavabos, em banheiros, até em frente de penteadeiras. Por ter essa luz em volta dele, a luz branca, ela ajuda e facilita muito para uma maquiagem, para você ter uma iluminação melhor no rosto, que faz total diferença.